No vídeo de hoje eu vou te passar um macete brabo, uma técnica sinistra pra você mudar o canto de qualquer colher se você tiver um greguinho aí, flam, flam, flam tu consegue colocar um tweet in ele, meu irmão essa técnica, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar macete brabo, coisa nova já deixa aquele like, a humildade da nossa amizade se inscrevendo no canal também se você ainda não é um inscrito hoje eu não tô falando com o microfone aqui muita gente bota o microfone na blusa fica segurando o microfone igual um maluco meu microfone queimou ontem e ó, eu tô muito alegre galera olha a reforminha que eu fiz aqui no criatório olha como tá ficando bonito mano já botei forrinho PVC aqui um ano de canal né tem que mudar a aparência do ambiente se você me perguntasse hoje o que eu faria pra poder encartar um filhote o manejo que eu faria eu diria pega a caixinha de som coloca de 6 a meio dia apenas e coloca bem baixinho que o filhote ele vai entender pra ele não é uma caixinha de som pra gente é caixinha de som pra ele é um pássaro adulto cantando um pássaro que tem território ele escutando esse canto bem baixinho ele vai entender que esse pássaro tá distante e ele vai que... enquanto ele tá aprendendo ele vai ficar à vontade, sem medo pra ficar ensaiando umas notinhas com isso ele vai lapidando o canto se você bota o canto muito alto na cabeça do filhote o filhote fica com medo daquele coleiro mais velho que ele não tem chance com um coleiro velho então ele fica com medo e vai ficar ali retraído por isso que muitos criadores às vezes o pássaro tá com 7 meses o criador fala meu bicho não canta eu tô achando que é fêmea porque o bicho tá retraído ele tá com medo mas já como a gente tá falando de pássaro adulto pássaro velho como encartar como mudar canto de pássaro velho aí a parada já é diferente claro que existe os cabeça mole, né? galera, eu tinha um coleiro aqui que era o Capitão Gancho meu irmão o bicho, de duas em duas semanas de três em três semanas o bicho tava mudando o canto se ele fosse pra tua casa e ele escutasse o coleiro mais chabinha flautinha cantando não dizendo que você tem chabinha mas se ele escutasse o canto mais feio em uma semana, duas semanas o bicho tava aprendendo tava com o canto certinho, mano você se confundia caraca, mano o bicho ele pegava o canto certinho é tipo um cacacho copiador e como eu disse pássaro mais velho sem ser cabeça mole a parada é diferente se não for na muda pra mim o melhor período pra você mudar canto é na muda se o pássaro não é cabeça mole meu irmão é na muda quando o pássaro tá frio porque se o pássaro tá na alta temporada você vai colocar um canto de colheira aí seja o veloz que são os cantos mais conhecidos veloz, clipe, fibra o canto que for se você colocar pro teu pássaro aprender ele vai cantar e ele vai disputar porque ele tá na alta temporada ele tá eu já falei várias vezes pra vocês vocês já sabem quando o pássaro ele tá cantando porque ele tá defendendo um território então ele vai disputar e ele vai defender aquele território ele vai cantar também ele não vai cair no papo do outro maluco ele não vai querer falar o mesmo dialeto o mesmo idioma dele ele vai disputar canto então o melhor momento que se tem pra poder encartar um pássaro é igual os antigos faziam o pássaro é pra muda tá choco botar uma caixinha de som 24 horas igual eu falei o filhote eu colocaria de 6 a meio dia mas um pássaro velho ele tem que entender que tem um pássaro no território ele tem que entender que tem um cara melhor do que ele no território ele já tá frio o pássaro que tá na muda ele tá frio já já tá choco ele já sabe que ele não pode disputar canto porque o canto que tem na internet que você vai colocar pro teu pássaro aprender ninguém gravou com um pássaro frio não mano quando eles gravaram que eles cantam ali o bicho tava no auge então ele entende que tem um pássaro cantando no auge e ele não vai bater de frente mas aí tem a parte mais difícil que são os pássaros que são raçudos e crônicos que com certeza entra aí no seu perfil né eu sei que tu tá matando aí tá arrebentando com seus colherinhos deixa aqui nos comentários seu colherinho tá te fazendo passar vergonha ou tá te deixando sorrindo à toa galera o pássaro quando ele é crônico o pássaro quando ele é raçudo ele faz a muda cantando ainda tem chance de você colocar o canto pra encartar ele ele é choco e ele ficar disputando o canto com esse com a caixinha de som ali ou de celular que você colocar e ele interromper a muda porque ele não quer ficar pra trás ele não quer perder esse camarada e daí 500 de macete entra as técnicas sinistras que a gente vai ter que fazer esse pássaro ficar frio ele não pode ficar quente ele tem que ficar frio que é o lance aqui do caiuaba o caiuaba é um pássaro crônico quente só que eu notei o seguinte nenhum filhote pega o canto dele mano e as fêmeas nunca aprontam pro canto dele as fêmeas aprontam sempre pro outro canto então eu decidi mudar o canto dele e como ele é um pássaro crônico se eu colocar ele sozinho aqui com a divisorezinha ele vai mano esse bicho na muda sem rabo passa 40 cantos por minuto de manhã meu Deus do céu acelera então eu tenho que esfriar ele pra ele não disputar canto que ele vai esfriar botei duas fêmeas a melhor coisa que tem meu irmão muda eu já falei isso com vocês muda é pro bicho fazer muda não é pro bicho ficar cantando então ó botei duas fêmeas aqui a filha dele a fêmea do British e ele tá frio aqui com isso esfriando ele mesmo ele sendo arraçudo mesmo ele sendo crônico ele vai entender que ele não pode ficar ali batendo de frente com aquele camarada ali o cantinho da internet que tá no auge e o que que ele vai fazer ele vai mudar canto eu falo isso pra vocês porque eu já mudei duas vezes o canto dele e mesmo ó se você fala Felipe meu pássaro briga muito a fêmea briga muito eu não quero botar assim pra esfriar ele faz igual eu fiz aqui ó o caiuardo mano ele não muda até com as fêmeas ele corre atrás mano ó tá aqui fechado e aí ele tá vendo as duas fêmeas ó vou mostrar pra vocês como que ele tá ali ó sem rabo galera ó na muda sem rabo as fêmeas tão aqui ó e ele tá choco 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 dá pra ver ó choco 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 bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo bem basiquinho não tem mistério irmão seguir esse manejo você vai conseguir mudar o canto do seu pássaro como eu falei ó filhote bota de 6 a meio dia baixinho pássaro já velho pode botar o canto alto meio e pode deixar o dia todo tocando claro que de noite não você vai deixar teu bichinho descansar né mas pode deixar marretando na cabeça dele que ele vai mudar canto ainda mais se ele tiver assim ó frio com as fêmeas bom espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e é isso aí sorte na vida e sucesso ah já tava esquecendo de mostrar pra vocês olha como tá ficando criatório meu irmão tudo novinho olha o teto cala tô muito feliz mano arrebaixamento ó dá um dá um dá um close aqui ó o negócio tá ficando muito pra caraca mano bom é isso aí sorte na vida e sucesso na criação que Deus te abençoe muito tamo junto teto 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 Obrigado.